Eu acho queuşa aqui, porque esse choc não acha que as οπο namedimas? E aí E aí E aí E aí E aí Hã? Nenhuma pessoa nisso. Otirão estava para as pessoas, e os contatos. Um Eu não tenho nada de encontrar aqui, eu não tenho nada de encontrar aqui. Não me interessa o que eu faço aqui. Eu não tenho nada de encontrar aqui. Aqui é a munição, ai, quem me liberou... O que eu faço aqui? Ele éушo. É o que eu faço aqui, eu não quero falar aqui, eu não quero falar aqui. O que eu faço aqui. Eu só quero falar aqui. Estamos aqui. É, eu não sei mais, papá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL